Bom dia, boa tarde, boa noite, seus comandantes e amantes da aviação virtual, aqui quem vos fala é o Pilocão, estamos aqui na nossa terceira etapa deste primeiro trabalho que estamos realizando aqui na nossa companhia aérea, desenvolvendo aqui a nossa carreira de piloto e a nossa companhia aérea, estamos aqui com o nosso Cessna 182 no aeroporto de France Park Resort, temos agora a missão, a nossa última etapa de sairmos daqui e irmos até o aeroporto da Pampulha, ali em Belo Horizonte, para entregar os nossos três passageiros e a nossa carga de equipamentos de computadores, e é isso, é isso que faremos agora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, passado bem desde o voo, e é isso, vamos ligar aqui, chamar aqui o nosso ONER, essa aqui é o nosso ONER, vamos ver aqui o nosso trabalho, a última etapa para o aeroporto da Pampulha, lembrando aí, você que chegou agora, nós saímos do aeroporto de Campinas, onde é a nossa base, com computadores e equipamentos para computadores e três passageiros, e agora vamos iniciar aqui o nosso, nossa liberação do voo, essa parte burocrática que a gente tem que fazer no ONER, todos os parâmetros estão verdes, vamos estartar aqui o nosso trabalho, é isso aí, está aqui habilitado no ONER, vamos fechar o ONER, vamos abrir agora o NEX Atlas, que é o nosso guia de rota, bom, aqui no NEX Atlas, nós vamos sair daqui da Furnas Park Resort, vamos entrar nos corredores aqui de Belo Horizonte aqui, Itaúna, Guatuba, Flores, Seasa, e aí entraremos no circuito aeroporto da Pampulha pelo portão Seasa, então vamos lá, queremos decolar aqui da pista 06 de Furnas, faremos uma decolagem, viraremos uma curva à direita, aí pegaremos a nossa proa sentido, o aeroporto de Pampulha na entrada ali dos portões visuais em Itaúna, beleza? Por enquanto é só de informação, vamos aqui, acionar a nossa aeronave, deixar tudo pronto, freios acionados, vamos ligar a nossa beacon, vamos acionar o nosso avião, olha aí o ONER já avisando aqui, ligamos a nossa aeronave, vamos ligar os nossos aviônicos, aviônicos ligados, temperatura do pólio, subir um pouquinho, enquanto isso, nós vamos, pegando aqui a nossa bela aeronave, o nosso Cerdão 2, onde decolaremos, decolaremos ali da cabeceira mais próxima do rio, do rio, colaremos daquela cabeceira aqui, até escrito 06, não precisava nem de olhado, mas tudo bem, uma segurança a mais, não faz mal a ninguém, vamos colocar aqui o nosso heading, 06, é isso senhoras e senhores, vamos para a nossa decolagem, vamos ligar no tax light, botar aqui os pedais, botar o freio, botar um motorzinho, para fazer a curva aqui à esquerda, vamos nos posicionar ali, na cabeceira 06, o cara mistura aqui em mica, vamos ligar esse troco light, vamos colocar o land light, é isso aí, Brim, distância, Um pouquinho de flepe Lá vamos nós Uma bela Formação de árvores ali na nossa frente Olha aí Decolagem bem Bem arriscada aí sim Tudo aqui bem lentamente Olha a falta Potência aqui na aeronave Mas graças a Deus está Certo Os nossos Passageiros aqui ficaram um pouquinho Assustados mas Está tudo bem Fazer a nossa curva aqui A direita Agora vamos ligar aqui o nosso Piloto automático Altitude que iremos Será de 5.500 pés Acabou a criança para subir E é isso aí Apagar a taxa light Land light vamos manter ainda aceso E bora lá Eu dei um pouco a rota Vou voltar um pouquinho mais para cá Vou ter aqui as belas imagens do nosso CESDA 182 Papapapá Charlie Alfa Eco E é isso aí Fechamos ali Curnace Park Vamos agora na direção Final Nosso trabalho Nosso trabalho que é O aeroporto da Pampulha Lá em Belo Horizonte Minas Gerais Vamos mantendo aqui Vamos entrar na nossa velocidade Aí sem viajar A antena é uma razão de subida O que será essa cidade aqui Na nossa frente Vamos abrir aqui o Nexatlas Cidade de Formigas É isso aí Cidade de Formigas Está bem aqui na nossa frente É isso aí Vou tirar uma coisa Está ali a nossa informação Dos nossos Nossos FPS Para não ficar aparecendo mais na tela Bom Daqui a pouco vamos ter Para pensar nos nossos próximos trabalhos O que que nós temos ali Um Belo Horizonte de trabalho Vamos dar uma olhada Vamos vir aqui no NER Ver aqui no Trabalhos Aeroporto Pronte da Pampulha Nós estamos Atrás da 1 2 Ver o que que nós temos agora O nível lá em Pouca coisa Pouca coisa Pouca coisa Vamos dar uma aumentada Nisso Calma Mais Aqui Poder ver melhor Bom O primeiro trabalho É uma carga de 303 Com uma distância Com uma distância de 353 milhas O valor seria 13.760 Esse aqui Seria que vai levar Três passageiros Para Onde é aqui Anápolis Iremos aqui BH E vamos até Anápolis 354 359 milhas E esse aqui Também São passageiros Para Londrina Saí de Minas Vamos para Londrina No Paraná 61 61.580 É tentador São Vamos fazer a conta Por milha Vou mudar aqui 1 é 1303 milhas Por 13 É de 60 13 80 Por 45 Por milha O outro 43.570 Por 359 Ó 120 Por milha 61 Por milha 580 Por 452 136 Por milha Então Você precisa fazer Essa conta Obviamente Este último Trabalho Aqui É melhor Só que Ele tem Duas etapas Ó Uma Não é São duas cargas Ó Uma carga Carga de 213 3 passageiros Quanto é a carga Que a gente está levando Agora Será que dá Vamos ver aqui Ó Nós estamos levando 137 Carga Então Assim A outra Carga É o Dobro Disso aqui Eu não sei Não se a gente Vai conseguir Olha Tá vendo Esse aqui É muito Parecido O que a gente Tá fazendo É uma Perna Só Né Verdade Aqui também São dois Trabalhos Distintos Nossa Eu não tinha Cargo 187 Três Passageiros Esse novo Trabalho É 189 Cinco Passageiros Com três Passageiros É Porque a gente Vai ter que Fazer Algumas Paradas É isso Que a gente Vai ter Que estudar Qual é A parada Que a gente Vai Ter que Fazer Mas beleza A gente começou Mais pra Frente Vamos ver Aqui Os nossos Corredores Qual é A altitude Que eu Tenho Que Tá Ó 400 4300 6.000 Pés Então Já Vamos Fazer O Seguindo Vamos Vamos Esperar Vamos Esperar Estamos 44 Minhas Vamos Tocar O nosso Maravilha Vamos Ver Onde Nós Estamos Aqui O Papa Nós Passamos Pela Cidade De Amigas Estamos Mais Ou Menos Aqui No Rio Lambari Passamos Chegando Rio Lambari A Estadezinha De Três Lagoas Paz Mendonça E Aí Já Temos Aqui Minópolis Isso Isso Vamos Minópolis E Aí A Gente Já Regressa Aqui Nos Corredores A Seis Mil Pés Bom Aeroporto Lá Da Pampulha Ele Tem 2600 Pés De Altitude Pista Pista Lá 13 E A 31 Eu Já Olhei Aqui No Metar A Pista Puso A 13 Então A Pista Puso A 13 Por aqui Vai Entrar Vai Fazer Entrada Por aqui Vem Para o Pega Pega Perna Do Vento Prova Base Essa Aqui Tá 13 Não Essa Daqui Vem Por Abre Aqui Essa Asa Aqui Abre Por Aqui Tá Também Tá Tem A Curva Na Base Do Aí Ó Né É É Ok A Injeção ao Rio Aqui A curva Do Rio 03 1 03 Certo Muito Bem Muito Bem Muito Bem Muito Bem Vamos Completar Mais Essa Etapa Aí Estamos Aptos A Novas Aventuras Não sei se já vale a pena a gente já trocar de aeronave para os próximos episódios A gente continua com essa aeronave De repente pode ser uma boa ideia a gente já pegar o Gran Caravan né Pode ser que seja uma estratégia boa a gente devolve a nossa aeronave e a gente pega um Gran Caravan faz o cheque no Gran Caravan com esse cheque a gente consegue ter uma autonomia maior vamos ver vamos chegar lá primeiro Depois que a gente chegar lá a gente ver o que que faz Vamos ver aqui as nossas câmeras do modo drone Quando a gente apertando a gente apertando a gente apertando a gente consegue mudando as teclas as câmeras as teclas as teclas e é isso olha aí Nossa Nossa bela aeronave nem sujou ainda hein É um bem É morto aqui né Grande área verde Aparentemente até improdutiva aqui de festa nativa Bem bacana tem uma cidadezinha ali na nossa proa Vamos ver o que é lá Vamos ver aqui Abaixo é a cidade Sebastião do Oeste É isso mesmo Sebastião do Oeste Olha lá Tem uma Parece uma cidade maior ali na frente Eu acho que é Divinópolis ali já hein É senhoras e senhores hoje o voo é um pouco mais curto Já estamos 30 milhas do nosso destino A gente vai ter que dar uma voltinha ali em questão dos Do 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 Itaúna Vai ingressar nos Corredores visuais Porque a gente já pode até subir Para 6 mil pés Vou passar ali através de Inópolis A gente já começa A pegar as altitudes aí dos corredores Que é 6 mil pés ali Na entrada ali da entrada de Itaúna Muito bem Muito bem Temos um aeroporto aqui Nossa Que verdade Segue Igual com o aeroporto Está mais ou menos aqui Bem Nosso través Aeroporto de Aeroporto de É fazer essas viagens mais longas aí com o Cessna Olha Tem que ter coragem Realmente se vale a pena Além do tempo Se os passageiros tivessem confiança de chegar lá em Pelo Horizonte Ia dar muito certo Também a gente Fazer vídeos aí de no máximo uma hora Uma hora e dez Estourando Então fica muito longo Muito Cão ativo E já viu Bela imagem Bela imagem Está de Divinópolis Aqui a nossa Esquerda Daqui a pouco a gente já começa A enxergar o aeroporto De Divinópolis E é isso aí Realmente O Brasil é bem bonito Bom e aí O que vocês estão achando Dessa série O que vocês estão achando Do modo Carreira no Fly Simulator Vocês já estão Utilizando algum Aplicativo como Administrador da carreira Administrador da empresa aérea Como é que vocês estão fazendo Já Decolaram lá de Furnas Park Para algum lugar Muito provavelmente não 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 decolamos Essa é a parte legal Que eu vejo aqui Desse tipo de De aplicativo De programa Que faz você Fazer voos Que normalmente Você não faria Então é lá Estamos passando ali No aeroporto Aqui no nosso Través do aeroporto De Divinópolis Aeroporto aqui Ao leste da cidade De Divinópolis E é isso Bye bye Divinópolis 17 milhas Da nossa Meu Deus Eu sei o que Que tá acontecendo aqui Meu Deus Meu telefone Não para de falar O que aconteceu Que o meu telefone Pronto Pega Pega quieto Falei alguma palavra Aqui A Siri Já se manifestou Ali Bom pessoal Vamos começar aqui A nossa subida Para 6 mil pés Que é a altitude Dos corredores Aqui Mais de potência Aqui Daqui a pouquinho A gente já Vai ingressar Nos corredores Para O aeroporto De Divinópolis Vamos ingressar Aqui no corredor Índia Portão Itaúna Depois Nós vamos até Juatuba Em Juatuba A gente Ingressa no corredor Quilo Aí Passamos em Flores Seasa E aí Já entramos No circuito Do Aeroporto Da Pampulha Por enquanto Estamos fora Dos corredores Mas Em alguns Alguns minutos Aí A gente já Começa A fazer Toda a movimentação Do Dos corredores Aqui E depois Ali perto De Seasa A altitude Já começa A cair Né A altitude Lá De Da Pampulha 2.600 Pés Então A gente vai Fazer um Circuito A 3.000 E 4.000 Pés 1.800 Pés Talvez É isso Na verdade A gente já Vai entrar Direto A pista 1 no 3 É a pista Aqui Da Da nossa Esquerda E é isso Tranquilo Aqui Nos parâmetros Nas luzes Nosso combustível Não está Muito Dá um pouco Pé Aqui E nem um pouco Aqui A nossa mistura É isso É isso Anomizar Um pouco Aqui E Aqui E é isso aí Garganta seca Também não pegando um copo d'água Mas beleza Vamos que vamos Estamos aqui chegando Estamos a 8 milhas aqui Dos corredores Já já a gente A gente entra aqui nos corredores Temos a cidade já de Itaúna Aqui no nosso visual Aqui é o início Dos corredores Visuais para O aeroporto da Pampulha Aqui em Minas Gerais Bora lá Ah senhoras e senhores Vai Fazer Acho que nem vai curvar Nós já estamos na proa certa Então vai fazer uma curva mesmo ali Quando a gente chegar Em Tuatuba A gente vai ingressar no corredor Kilo Aí a gente vai ter que fazer uma Uma curvinha Leve a direita aqui Mas Sem problemas Enquanto isso Tinha prometido Para vocês Mostrar aqui Os planos Do Nexatlas Então Vamos abrir aqui O Nexatlas Esse é o site Do Nexatlas Aqui você E a sua conta As conexões O pessoal já Já atende prontamente Aqui Alguns canais Que estão Sendo patrocinados Pelo Nexatlas Nós ainda não Vamos aqui entrar Mas aqui Não mostram os valores Já entro na minha Conta Acho É Eu já entro na minha Conta Direto Planos e rotas Configurações Assinatura As informações Das cartas É Eu tenho que Deslogar aqui Do meu Do meu Nexatlas Para que A gente Possa entrar Sem o meu Acesso Senão A gente não Vai conseguir ver Daqui a pouco Hoje ainda Quando a gente Chegar lá Na Pampulha A gente A gente Mostra Como é Que é A questão Das assinaturas Do Nexatlas Bom Já entramos No corredor Índia Nosso Próximo Objetivo Aqui É a posição Do Atupa E aí A gente ingressa No corredor Quilo É a parte Final Do nosso Nosso Voo Já Entrando No espaço Aéreo Ali Do aeroporto De Da Pampulha E é isso aí Vamos lá Mantei aqui Os 6.000 pés Se a gente Entrando No corredor Quilo A gente Já Pode baixar Para 5.500 Os pés E aí A gente Começa A descer Em direção A A Pampulha Uma outra cidade Aqui na nossa frente Vamos ver Que cidade Que é Essa Aqui 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 É Tá Onde De Mateus Leme Pujua Atuba Aí Aqui Já É Montagem E a Grande Minas Gerais Belo Horizonte Grande Grande Belo Horizonte E é Isso Dois Dois Então Tudo Tranquilo Certo Com as nossas Operações E a gente Vai ter que Só decidir Agora Se a gente Parte Para uma Outra Aeronave Percebeu Ali As cargas Ali Aqui Tem maior Possibilidade De ganha É maior Distância Com Maior Peso Então Aqui Para o Cessna Já não ia dar E a gente Ia ter que Fazer um Pinga Pinga Danado E aqui Para o Belo Horizonte A gente Fez Em três Pernas Imagina Lá Para Londrina Para Londrina Ia ficar Complicado Mas Vamos estudar Vamos Estudar Qual vai ser A estratégia Da Empresa De parte Para um Novo Desafio Ou Se a gente A gente Continua Aqui No Nosso Cessna Bom É isso Ai 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 Enquanto isso Na sala De justiça Chegando Aqui Guatuba É rápido Mais 140 Nós Vamos dar Uma aliviada Aqui Nos Nos nossos Motores Até porque Nós Já estamos Entrando No Amarelinho Do nosso Combustível É isso É isso Que eu falo Aqui Uma aeronave Carrega Pouco Peso Três Passageiros E aquela Carga De 137 Quilos Uma Quantidade Mínima De combustível Que a gente Consegue Colocar É isso Que eu estou Pensando Em Adquirir Uma Aeronave Maior Nossa Autonomia Fica Bem maior De combustível De velocidade De peso É isso Que eu estou Pensando Não vai ter Muito O que fazer Não Não vai ter Muito O que fazer Bom Vamos aproximando Aqui de Juatuba Vamos entrar Na nossa Etapa Do nosso Voo Que é aqui No corredor Quilo A 6 mil Pés E aí Daqui a pouco A gente já Começa A nossa Descida Para O aeroporto Da Bambulha Vamos rever Aqui o nosso O nosso Briefing De pouso Nós Vamos pousar Aqui pela Uno 3 Certo A gente está Vindo Quando passar Em Seasa Já vai fazer Uma curva Aqui para A esquerda Na direção Desse Lago E no lago A gente já Pega a proa Da pista Que é a proa Aqui está Dez Uno 3 4 É isso Uno 3 4 Já passamos Aqui Para a Tuba Próxima Flores Com o lago Aí na nossa Frente Depois Depois Tem asa Aqui o lago Na nossa Frente Estamos Aproximando De flores Flores é Um pouquinho Para a frente Aqui Antes do lago E essa Grande Belo Horizonte Aproximação Um pouco Mais rápida Vamos A previsão É Ficar dentro Da expectativa De uma hora E é isso Aí Bom É Não cansa De pedir Né Para você Que está assistindo Aí Se está gostando Dos vídeos Inscreva aí No canal Não custa nada Dá um Dá um Joinha Aí Se você Não gostou Você Compartilha o vídeo Aí Com Algum amigo Que você não gosta Muito Se você gostou Compartilha com algum amigo Que Curte aí Aviação virtual Curte A aeronave Curte Aeroporto E já ajuda Bastante A gente Aqui Está começando Canalzinho Novo Só para passar Essa experiência De como Utilizar O Fly Simulator Como O modo Carreira Né A gente Ter uma Perspectiva De crescimento Utilizando Aqui O Fly Simulator Chegando Na cidade Na posição Flores Né Aqui na cidade De Belo Horizonte Cidade bonita Não conheço Pessoalmente Mas Quem sabe No futuro Próximo A gente Está Dando uma Passadinha Em Belo Horizonte Não estamos Usando As redes Online Não estamos Voando Online E Também não Estamos usando Nenhum tipo De Tráfego Aéreo Aéreo De Inteligência Artificial Estou Estudando Se vale A pena A gente Colocar E Sacrificar Um pouco A performance Assim Mas vamos Vamos ver Vamos ver Quem sabe A gente A gente Tem algumas Novidades Para as próximas Etapas Aqui do Modo Carreira Fly Simulator Utilizando O On Air Bom Eu acho Que eu já Estou Visual Com o Lago Que a gente Vai ter Que Colocar Aqui A nossa Nossa Esquerda Então Daqui A pouco A gente Vai ter Que Aí O meu Copo Aqui Derramei Tudo Chegando Aqui Na Posição C Asa Eu já Vou Colocar O nosso Reden Aqui Um pouquinho Mais Aberto Vamos Mudar O módulo Aqui Nave Reden Começar A descer Né Gente Desceu Descer Olha A gente Não É Descer Daí Um pouco Mais Radical Aqui Passageiros Já Regalaram Os olhos O que Está Acontecendo Mas É Isso E Aqui A nossa Verdade Caminho Sem Pés De Descida Por Ensinar Suas Cadenas Passageiros Que o Piloto Sumiu Pegar Pegar Um Pentinho Aqui Está Tudo Sob Controle Mais Mais Ou Menos Aqui É Isso Tá Entramos na Normalidade A nossa Densida Batendo Bastante Mas Vamos lá Dá Viso Qual Com Aeródromo Vitade 4 Em Pés 4 Preparando Aqui Ando Pós Automático Light Stroke Light Carrica Map Ok Bones 150 In Two Knots Réplique. E aí Alto Tá aqui Mante Mante Estacionar a nossa Eleonave Vamos ver Vamos ver O cara da Xamon Xamon Vai fazer a nossa Entrega As luzes Vamos cortar o motor Encerramos o Vamos abrir aqui Ai, 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 ai Será que nós perdemos Nosso voo, senhoras e senhores? Será que nós perdemos O nosso voo, senhoras e senhores? O rastreamento agora está no modo offline Não pode sair da página Rastreamento antes de finalizar o voo Se não terminar, você precisa registá-lo O dado será perdido E aí Ou não? Ai, 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 ai É muita emoção Não, viu? De jeito, não Aqui, ó Aqui, ó Acho Eu, hein? Acho Deus, senhoras e senhores Conseguimos Ok É isso aí Eu acho que deu certo, hein? Olha por pouco É muita emoção, hein, senhoras e senhores Vamos ver aqui como é que ficou A nossa bancária Três Três Ó o o o o o o o o o Mas beleza Chegamos mais um trabalho Verdade, o primeiro trabalho Tem aqui Tá bom Mas não Uma coisa, só aqueles Três trabalhos Só aqueles Acho que a gente vai ter que Partir pro Trancar Mercado de aeronaves Marketing De aeronaves Vamos para o mercado Das aeronaves E vamos ver o que vai dar Talvez um Trancar Só para a gente saber o preço Aqui Grande cara Vamos ter X Para rentar Para alugar Para comprar Aqui dá para comprar Ou a gente aluga Bom Vamos ver isso Para o próximo episódio Valeu gente Fica com Deus Aí vocês Vamos curtir aqui As imagens do aeroporto Da Pampulha Em Belo Horizonte Em Belo Horizonte E é isso Valeu Tchau 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 O que é isso?